Olá, Comandantes! Sejam bem-vindos ao Grimório de Liliana! Esse daqui é o nosso terceiro episódio do quadro Fase de Combate, onde eu trago gameplays de Commander aqui no canal, no formato mesão. Então, se você perdeu o nosso último episódio, pois esse aqui é o terceiro, o nosso segundo foi com um monte de Comandante Budget de Kamigawa. Esse vídeo que está aparecendo aqui na minha esquerda vale a pena dar uma conferida, lembrando que todos os Comandantes que a gente jogou naquele vídeo estavam em vídeos aqui no canal também. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais diferente, nós vamos trazer os nossos decks pessoais para jogar, mas vai ser, sem dúvida, um jogo bem da hora e bem emocionante. Então já deixa o seu like para sempre dar aquele apoio aqui no vídeo, e se inscrever caso você não seja inscrito aqui para trazer mais e mais gentes aqui para a gente, para a gente continuar trazendo mais e mais conteúdos para vocês de Commander. Bora agora conhecer quem são os participantes aqui e quais foram os Comandantes que eles trouxeram para esse Fase de Combate. Fala, galera, tudo bom? Eu sou o Mastro do CDH Brasil, e hoje eu vim trazer a minha Derev, que é um Comandante que dá uma burladinha na taxa de comando, então eu posso fazer a Instant Speed ali sem pagar o custo dela. E o deck é super focado em stacks, super focado em travar a mesa, a maioria dos combos é de travar a mesa. Então vamos ver aí se eu dou uma segurada nesse pessoal até deixar a turma paradinha. Oi, gente, são o Dunas. Hoje eu vou jogar de Mery, um deck de reanimação. Vou trazer vários bichinhos do Grey, fazendo vários efeitos, tanto para tirar o pessoal do jogo, quanto para conseguir bater eles na porrada. E é isso aí. Fala aí, galerinha, tudo bom? Aê, sangue bom? Vodkath, the Lion. É, a ideia é ir com os walkers e tal na parada, segurando o pessoal, segurando a galerinha. Aí qualquer coisa, você faz os stacks e segura mais, segura land, segura spells, o negócio é bom. Aí vem um combo e plau, cachau! Fechou o jogo, valeu, galera. Bom, galera, e eu vou estar jogando com o meu Kalyzer, traidor de Gat, onde a ideia é remover todas as criaturas do meu oponente, toda vez que eu matar elas, elas vão ser exiladas, e eu vou criar uma ficha de zumbi. E aí eu vou poder controlar a mesa com os meus removals e poder atacar com o meu exército de zumbi, eliminando um jogador de cada vez. Então, bora começar aí, galera. Bora, bora começar. Bom jogo, bom jogo. Vamos. Arrar uma cartinha. Vamos começar de Floresta Básica. Vou virar minha Floresta, castar uma Nova Hierarch. E siga. Beleza, meu turno. Brawl no turno. Vou jogar um Pântano Nevado Básico. Passar. Brawl. Vou fazer um Delta Poluído. Estourando um Delta Poluído. Vou buscar uma Tumba Abandonada. Colocando ela em pé, na mesa. Pagando dois de vida. Vou pagar um aqui. Vou castar um Dark Petal. Resposta. Vá lá. Com três. Vou jogar uma Liliana do Vá. Resposta. Vou ativar em menos dois dela. Para cada jogador sacrificado. Só para cada um. Launch. Vai. Vou comprar uma Cata. Vou fazer uma Floresta Básica. Floresta Básica. Vou fazer uma Bertha Paraná. Vai seguir. Desvirar. Comprar. Vou fazer uma Choque Azorius. Vou fazer uma Bertha Paraná. A gente pega. Vou congerar uma Top Sprout. Vou jogar um Tumba Abandonada na minha Floresta. Escolhi a cor. Vou escolhi a Azul. Vou fazer uma Branca. Vou castar um Elétis Neutr. Vou buscar. Vou buscar um Cajal de Proteínse. Para botar no topo. Esse aí é eu. Untap. Draw no turno. Vou jogar meu segundo Pantano Nevado. Vou pagar duas manas. Vou jogar uma... Uma... Vou jogar... Fracture Power Stone. É um Arte Hepatical Su 2. Vira para gerar uma Manicolor. E é isso. Passa aí. Untap. Draw. Vou fazer... Uma Floresta Básica. Vou pagar dois aqui. Vou castar um... Wall of Roads. Vou ativar um... Mais um da Liliana. Cada jogador eu descarto uma carta. Estou... Descartando o Assassin's Creed Fortaleza. Descartar um Edolva de Pau. Descartar uma Vrasca. Rainha de Pau. Descartar um Raza Cat. E o... É... Ele Pau. Descartando. E... Patsy. É uma tela jogar. Essa é a ideia dele. O cara vai ir correndo. A gente vem... Descartando. Girar uma Mano na Verde. Outra Mano na Verde. Vou castar Paria. Vou revelar os quatro cards que estou com o meu Grimório. Vou colocar todos os cards de Terreno. Não vou usar essa maneira nenhum. Óbvio. Um, dois, três... Cinco... Cinco... Um... Quatro. E na minha mão só bairro. O resto vai ficar sem pé. Um. Vou fazer o bairro com o terreno do Turma. E vou passar. Vamos virar, pôr um plano card, uma verde e uma azul, vou dar uma tecelã do santuário, eu viro ela, adiciono x manas de uma cor, sendo x o número de encantamentos que eu vou dar uma falta, e seguiu. Então tap, grau, e não pander um remato para surpreender de todos. Vou gerar 4 manas aqui, vou mudar o cartas, então toda vez que uma criatura não ficha morrer ela é exilada e eu tenho um zumbi 2-2, e eu posso pagar 3 manas sendo uma preta, sacrificar um vampiro ou um zumbi e coloco 2 marcadores. Uma pergunta, se for global, você coloca a ficha nas vejeiras? Dejuízo. Pode seguir? Pode seguir. Undap. Draw. Vou ativar a ficha aqui. Cadê jogador descarta com a cara? Vou descartar uma triga breza, descartar uma lavinha. Vou descartar um joint return. Um natural. Vou gerar duas aqui. Vou colocar um marcador aqui. Com uma preta, vou gerar uma verde, tá? Com uma preta aqui, vou fazer um colindic. Jogando na minha wall-on. Resposta? Tem resposta. Com uma exilada. Um zumbi. 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 Trigo. Vá lá. Se o h7. A carta que eu vou selecionar é a Braska, o Elit de Seeker. Trabalho. Pode seguir. Desvirar. Compra. Vou fazer três mãos, vou montar a felixia, vou sacrificar uma criatura de senão uma manhã de qualquer coisa Vou passar Desvirar com o Plano Card Dentro do torno, vou fazer uma praia inundada Vou estourar na praia, perdendo o dedo Ok Vou trazer um charco da apropriação de pé, perdendo Vou fazer três mãos verdes Vou fazer uma eternal witness Zona entra no campo, posso retornar uma carcava no meu cemitério, perdendo a alma Entrou Trigger de eternal witness Buscar... Eidolon, pra não Paga três mãos Mas não, Eidolon retorna Cada jogador não pode congelar mais de uma mágica a cada turno E passa Um tempo Trago tudo E um turno, pra não Levado Eu vou... Já três mãos aqui E eu vou jogar... Virtuous Manover Pra cada jogador eu vou escolher entre amigo e inimigo Pra cada jogador que eu escolher inimigo ele tem que sacrificar uma criatura E pra cada um que eu escolher amigo ele pode pegar uma criatura do cemitério e colocar na mão Eu vou ser amigo Você vai ser... O Leon vai ser inimigo O Dunas vai ser inimigo O Gabriel vai ser inimigo O Gabriel vai ser inimigo Então... Seca 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 Eu vou pegar de volta o assassino da fortaleza pra mão E... Como foram três criaturas que morreram eu vou fazer... Três fichinhas de zumbis Esses três zumbis aqui estão... Um Joakus Agora eu vou pra fase de combate Como já diz o nome aqui Eu vou... Três na Liliana E... Dois no Dunas Tá embora E... Passei Ah... Eu ganho três pontos de vida por causa do... Vim pro quadro aqui Pode ir? Pode ir Deve Drão Desenvolvando a verde aqui Vou castar... Um... Cofre de novo Ciro Desvidar Comprar Fazer um pantano com o terreno do turno Um... Dois... Fazer uma... Múmia... Miasmática Quando... Ela entra em jogo cada jogador descarta um card Um... Descartar o jogo de caixada de poderes Tem uma missão naquele? Eu vou descartar a vitima Eu vou descartar o retorno até o presente E... Pode jogar Três... Já mudou Vamos lá Com duas malas aqui Conjuraram Dalles Marocas E... Marocas de segredo Ah... Antep Drão Turma Desconjuraram Não pode Desconjuraram 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 Vou gerar duas pretas E uma genérica Eu vou jogar o assassino da fortaleza Ele vira, sacrifica uma criatura E destrói uma criatura alvo Que não seja preta Aham Eu vou Para a fase de combate Duna, você está indo dois No mesmo de você E... Dion está indo três e quatro de você Então eu vou tomar o dano, então... Eu vou ganhar três de vida E... Dion está com três, então... Pode ir? Pode ir Não... E aí... E aí... Um... fazer um coletório pro filho. Pode seguir. Vou desviar com um prato. Vou dar uma floresta do turno. Duas mangas pra um lodo necrópico. Eu vou pro combate. Vou bater dois no Leon. E seguiu. Pass. Vou adicionar o branco aqui. Azul e verde. Vou fazer a Delive pela habilidade dela. Coloquei ela na zona de comando. Trigger a Delive no campo. Desvirar a física. E vamos ver. Combate. Dois no bar aqui. Vou levar dois. Primeira Delive. Vou desviar uma vez. Pode. Beleza. Unpap. Então eu vou fazer três manas pretas e eu vou jogar Merciless Executioner. cada jogador tem que sacrificar uma criatura. Eu vou sacrificar o Merciless Executioner. um zumbizinho que acabou de nascer e eu vou destruir ele. Um zumbizinho que acabou de fazer um zumbizinho. E eu vou criar um zumbizinho que acabou de fazer. E eu vou criar um zumbizinho que acabou de fazer. E dois no... Um zumbizinho. Vou responder da etapa de K2. E o Zumbizinho. Vou ver. Vou pegar a Mana Vault. Entrevém. Vou bloquear. V12. Um. Então acho que moveu. Veja também. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Pode ir. Vemos aqui. Não. Vai. Tudo passe. Eu vou ativar a habilidade Globo. Vou pagar uma verde. Vou exilar seu Merciless Executioner. Vou ganhar um de vida e colocar um marcador mais um mais um. Uhum. Pedro, você tem mais criatura nessa sanitária? Não. Só tenho feitiços. Feitiços. Você tem mais criatura na sanitária? Beleza. É outro... Pagamos outra verde. Vou exilar agora a Lavínia. Um, dois, zero. Vou jogar mais... Um de... Bom, estou terminando dois. Vou no motor. Desvirar. Comprar. Vamos ver. É assim que vou fazer. Então vou passar. Um passe. Vou perder um de nada. Vamos para as minhas contas. Ganho dois... É um de que, por exemplo? É o poder. Tenho um de um. Isso. Volta. Lembro do doutor, não posso deixar o carro. Vou para combate. Vamos para combate. Vou pegar isso aqui. Pode ir, passo um. 3, deve aqui, vou reservar uma comandante. Pode ir. Untap. Eu vou bater 6 de umbis para o Gabriel e 3 de umbis. Bloqueão. Vamos ao 10. Pronto. Me fiz 2, vou conjurar. Apagar 2 pretas e eu vou jogar Malichus a frente. Como uma criatura morreu, eu posso destruir uma outra criatura. Eu vou destruir um encantamento aqui. E o seu... Eu vou responder. Eu vou exilar algumas coisas. Você tem criatura no seu sanitário? Não. Então, eu vou exilar uma nobre hierárquica. Não é, mas... Um divida. Pedro, deixa eu ver o seu sanitário, por favor. Claro. Três e sete cartas. Mas tem um direct return. Eu vou exilar esse direct return. E vou exilar também o seu vítima. Então, ficou só o virtual maneuver. Certo. Agora, eu vou ainda responder. Vou gerar três... Duas... Duas azuis. Duas azuis. Duas criaturas são exiladas e eu tenho... Duas fichas de zumbis aqui. E... Pode ir. Só sete fases. Eu vou usar as manas pra... Sacrar minha land e dar um drop-up. Beleza. Pode ir. Não, não, não. Drop-up. Vou colocar um direct aqui. Vou colocar... Não, fazer uma propagação do outro. Uhum. Escolhi para... Preto. Pode ir. Não passa. Vou fazer com uma preta, eu vou fazer... Um entombar. Vou pegar uma carta... E jogar no cemitério. Então... Vou buscar uma... Vida da Marga. Pra pegar no cemitério. Vou desvirar. No draw, eu vou substituir o draw... Pela vida da Marga. Eu vou jogar... Fazer a escavação três. Vou jogar três cartas... Do topo do meu deck no cemitério. E isso vem... Pra minha mão. Vou usar... Duas verdes. E vou afastar a vida da Marga. Dando algo... Nos lentes do meu cemitério. Sendo a trofeira no tris. Um. Marchifletes. E somente elas. Isso vem pra minha mão. Isso vem pro meu cemitério. Vou fazer... Marchifletes como terreno do turno. Um caos e tal. E vou passar. Já do draw. Um... Uma... Duas maninhas aqui. Passar um... Spin Diamantista. Baixa de não de criatura, custa um a mais para jogar. Compat... Dois pin. Então eu vou pagar 5 manas aqui, eu vou jogar minha cobiça, ele vai tomar um silence. Não, não é? Oxe Maria, eles duram tudo. Aproveitei o BXS aí, mas eles vão me dar um prazer. É... Tá mal a situação. Mal? Estou no Drone 2 até hoje. Querendo comprar cartas boas. Vamos lá. Estou na fase de combate. Está indo 3 no Gabriel. Ok, 3 do Caritas. Não, 3 do Caritas. Eu acho que o resto dos zumbis vai tudo nudo. Eu esperava... Ah, quanto é esse? Dá 14 de dano, correto? Sim, 14 de dano. Vou colocar. Vamos fazer um... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, três. Um, três. Pode ir? Pode ir. Não... Não, não, não. E... Pode ir? Eu vou colocar o nome de vida, eu vou mostrar a minha marcha antes, eu busquei uma Overground Tom, ela vai entrar virada, vou ir para o meu turno, vou desvirar, vou fazer a habilidade do Naora do Draw, Scarvação 3, vou colocar isso aqui de volta na minha mão, vou jogar 3 cartas do topo do meu deck no meu cemitério, vou fazer o terreno do turno, uma terceira no Triss, vou gerar 6 manos, vou pegar um . E vou caçar um leap in death Se você não pode, não, 3, sozinho? Eu sei contar, vamos exilar todas as criaturas no cemitério, sacrificar todas as criaturas que estão no jogo, e trazer todas as criaturas exiladas pela mágica para o campo de batalha. Vou começar resolvendo a habilidade da fornecedora desse operador. Quando ela entra em jogo, eu vou jogar três cartas no topo do meu deck, cemitério, tragueiro preso, eu vou ganhar cinco de vida, satira trilheiro, eu vou revelar as quatro cartas no topo, eu vou colocar um terreno na minha mão, gastando cemitério, no caso eu vou pegar aqui a floresta, um empesteiro, cada jogador vai sacrificar uma criatura, um landwalker, quem não puder vai descartar um cart. Floresta como terreno no turno. Strutura Não foi justificado os 10 zumbis. Vou fazer a minha Christ of Titan. Tudo bem. Vou apagar 3 aqui pra levantar o mortalismo. Vou castar derrubar. Trigger da derrubar. Esse só ajuda, mas... Vou jogar um cofre da cavalo. Vou gerar 4 manas pretas aqui. Acho que vou... Vou... Vou gastar um... Ah, desculpa, eu não cheguei agora. Vou gastar... Um homem na frente. Toma dois de mim. Vamos tomar a frente. Vamos fazer isso. Desculpa. Deixa eu fazer isso duas vezes. Fechando duas vezes. Deixando duas pás. É só. Vamos passar. Aqui, aqui. Vou pegar alguma coisa aqui Fazer um death rate Death rate E irá Ah tá, eu passo Vou sacrificar então O Traga-O-Pesa Pra buscar uma carta e perder já 2 de vida Cria uma besta Quando o Traga-O-Pesa sai do campo Vou sacrificar a besta Perder mais 2 de vida pra buscar mais uma carta Perder mais 2 de vida Sacrificando mais uma criatura Então vou buscar 3 cartas e colocá-las na minha mão Ok? Antes não Certo? Busquei então 3 cartas, colocando elas na minha mão Vou desvirar Vou fazer a habilidade De dread Ela já foi muito pra baixo Não, eu não vou fazer a habilidade de dread Porque ela está na minha mão Errou! Vou comprar a minha carta do Traga E vamos a jogada agora Com uma mana Vou fazer um L Mas não vou fazer uma Lagarta Caust Agora eu vou... Ah, então o Deathrite É, a diferença É, exatamente Você tem a questão do Deathrite Nesse turno, não foi? Não, não Ah, isso Mas não, está em jogo Está em jogo Está em jogo Quase morro no coração É, perdi a linha agora do combo Vou sacrificar essas 3 criaturas Pagar uma mana Para castar o Dread Resposta Calma, não, estou fazendo errado Resposta Não, você sabe que ficou Não, não dê aula Não, não dê aula Não, não vai mudar a jogada Não, não Não, não Eu sei que você ficou Eu tenho que buscar mais uma carta Que eu não tenho certeza Você fez isso Não vai ficar bom Está fazendo uma nova Não, todo mundo E aí? Não vou fazer uma nova 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 Você é um inútil Eu estou colocando uma mana aqui Puta que pariu Era agora a resposta Matar o Pitch Acabou tudo para o Sess Nossa, eu quero te bater Acabou tudo para o Sess Vou exilar Fazer o Dreads de Terme no cemitério Dando alvo aqui no Banyhany Eu vou buscar duas cartas Colocar uma delas na minha mão E outra no cemitério É a escolha do Por um oponente Meu ou para você? Ah, eu não gosto de ouvir O Dreads de Terme no cemitério Busquei uma Eternal Witness E um Hand Meant Mostra qual que irá para a minha mão Ou qual que irá para o Sess Pronto, então Eternal Witness E o Sess Eu vou Colocar dois Vou fazer um Hand Meant E dar uma alvo no Eternal Witness Eternal Witness No campo Eu vou retornar Vai ser meio estranho Mas eu tenho motivos Eu vou voltar o Hand Meant Para a minha mão Isso, perdi três minutos Voltando o Hand Meant Para a minha mão Agora Vou pagar dois Vou gastar o Hand Meant De volta Dando alvo agora Não traga o preço Aqui Prime 5 Prime 5 Dessa Não precisa trocar ali no processo Certo Vamos lá Tá, vamos Calma, calma O processo é lento Mas está Supermano Vou sacrificar o Tragão presa Vai gerar uma besta 3-3 E vou gerar uma mana Preta Ok Sacrificar a besta Gerando outra mana preta Vou sacrificar a Eternal Witness Girando uma mana verde Silêncio Silêncio Estou tentando combar na moralzinha Como Eu só que fiquei três criaturas 4, 5, 6 Com o Tragão presa Consigo castar aqui Do cemitério Renascimento do cemitério Ele custou uma menos Para cada criatura Que morreu Isso É, então Aqui tem Eu sacrifiquei seis criaturas E tem uma 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 Fica Uma preta Certo? Estão apagando O fim do pato Isso Não, mas ele tem dois dados aqui Ele tem que tirar todos os dados Isso Ah não, fica um Eu estou com uma mana Não acredito não com o preto Vou fazer de volta A Eternal Witness E a da Eternal Witness Eu vou Pegar de volta A Divindade Faltou duas manas Faltou duas manas Faltou duas manas Tudo bem Então Vou Sacrificar aqui de volta Para fazer o live com o Delon Sacrificar o Esse demonírio Fazer um live com o Delon Pegando o land do cemitério Você pagou uma mais Para a bandeira Sacrificar os dois Gerou duas manas Já três no total E pagou os dois Isso Mano Isso se chama pressão Pressão do vídeo Fez impressionado Fez errar o rolê Sim Fez errar o rolê Muito errado Você fazer o terreno do turno Sacrificar o dano Isso eu vou te bater oito Vai Pode ir Foi muito vingancinha Foi vingancinha Você fez eu errar Pode ir Eu vou te ver aí Tipo o cara tem 40 de mil Tipo quem vai ver o vídeo Fala nossa que jogador merda Você fez eu errar meu combo E ainda bate no cara Que tá quase morto É muito burro Você fez eu errar meu combo Cara ninguém pode falar Sem competência Essa discussão com certeza Vai pro vídeo É tipo o cara é muito burro Pode colocar no vídeo Ele merece Estás na mesa Estás na mesa Jogadores não têm Eu tenho a etapa de desvirar Eu pago o bazooka da minha equipe E vou só ficar com status Vou pra combate Fazer Bater dois aqui Achei que ia bater em mim Daí do jeito que ele tá É isso pra ter Seria a mender apple Pode ir Então tem uma etapa Então chupa Seu merda Eu não consigo resolver aquilo ali ainda Consegue? Consiga Você aposta Full tapet Full tapet com uma mana Tem um lane É isso que eu preciso Nossa Puta merda Vou jogar Fortaleza de cabala E passar Mano foi muito amador Que sua jogada Tipo A batida é pior ainda Porque tipo O cara tá com 38 de vida Todo mundo tá atualizando Foi muito amador Você foi tipo Muito infantil Sério Vai Eu vou te mostrar o vídeo Você pode Aqui Não tem um tap Não tem um tap Você pagou uma mais pro... Acabou Vou Estourar aqui Buscar um pântano Mano Foi Você tem que abrir É isso Isso normalmente Meu... Meu... Pra você Meu... O Bruno tá até aqui Vou... Buscar um pântano Vou desvirar Não, não, não Não, não Não, não Estazes Deixa isso no vídeo Por favor Meu terreno Fica muita coisa no vídeo Não lembre se ele matar agora Mas ele merece Porque tipo Fazer meu terreno no turno Sacrificar Buscar uma floresta Tudo bem Tudo Busquei uma floresta Com essa floresta Fazer uma luta de banal E... Vou passar Bom Pronto Gente, é bom te matar É o bicho dele Exatamente Wind Swap Fitch Torna para a estrada Eu tenho que apagar as coisas Não desvirou Não desvirou Não desvirou Puxa aqui é um Derevino Ah, tá ligado De pézinho Não lembre se bater no Derevino Ele tá pra ser um no Orden Combate Derevino Tudo bem Tira sua vida Fugiu Fugiu Não desvirou Nossa Tranquilo Sem ontem Grau do turno Land do turno Uma maior tristeza do mundo Bom, eu tô de preto no olho Pode ir Vou olhar no cemitério Com licença Com licença Com licença Aqui Fazer uma Lá pra vocês Olha aí Vou pro turno Perdi o desvirado Vou comprar uma carta Vou fazer aqui Vou gerar uma mana verde Vou só ficar perdendo E buscar uma carta Bom Busquei uma carta Coloquei na minha mão Com a mana verde Que tia na pool Mais um pantano Vou castar aqui Foundation Break Uma criatura É uma criatura Pelo custo de e-book Você tem parola? Uma criatura Ah, uma criatura Tem... Quando ela entra em jogo Destruou o encantamento Artefato Algo E com o e-book Eu tenho que sacrificá-la Ao final da resolução Em resposta Eu já vou gerar uma mana Preta com... Com ele E vou destruir aqui Eu achei que ele ia destruir uma mana verde Eu achei que era top pra ele Hahaha Eu não vou falar nada disso daí Peraí, só... É, resolveu Não, não, resolveu Eu... Eu quero saber O Lee deve estar na mão dele Tá na minha mão? Tá Mas ele não consegue Eu não consegui desvirar Não, não Resolvi Fica aqui Fica Tô E a floresta? Ok Com a preta e a floresta Vou fazer mais um bicho Usou a parte de controle Ok E vou passar Um passo Só na cut Tá básica Eu não sei se você trabalha com coisas de tecnologia Tem um cu Tem uns cu Tem uns cu Fazer uma tempo guarda aí Girada Girar Acabou Acabou o status Draw Ok Vou gerar Doce Tem um amiguinho ali Tem um amiguinho ali O valor já vai pro final Tem um azul, uma verde e uma emcomer Uma azul, uma verde e uma emcomer São Manu, mais um monte Passadora Eu vou responder Ó É Eu vou responder primeiro Porque Eu vou Girar três manas pretas aqui E vou ativar três vezes aqui o polícia Ok Um, dois, dois, quatro, cinco, seis Um, dois, três Um, dois Três Um, dois Um, dois Um, dois Três Vou trabalhar Vou resilar o aland aqui do Tumas Vou resilar o aland aqui do Tumas Zilaland Gena mana, certo? Exalt Vou resilar o aland aqui do Tumas Zilaland Salve aqui também Guard Duton 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 Tens Ainda bem que eu jogo com uns 510s Ninguém nunca consegue mirar nada em mim Narcid na mesa? Narcid na mesa Menos dois dela Vou jogar quatro do topo, vou revelar uma Non-Creature Non-Land Revelar uma Winter Orb Nossa Jesus 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 Três manas Já fez duas Três manas, vou castar o Inter Orb Ok Vou castar Vou pro combate Duton 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 Muito bem Trigger Ladereb Vou tirar minha Corpo principal Duton E esse aqui Eu Ok Na Antep eu posso descerar um? Tem, é isso? Um tem Mas os meus artefatos eles Desceram novamente Então eu vou descerar para balas E o meu artefato Duton 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 Vou passar Vou descartar três carnes Especialista, soqueador de carne e Viviano Ok Opa Eu Basta Leite Olha Obrigado. Se você buscou o bojudo, eu consigo tirar o... 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 o Raza Cat. Você pode dar o bojudo pra ele, ou aí... eu sou assim. Agora, se quiser dar o bojudo em mim também. Não, não. Ele está querendo ver que a gente consegue renascer. Eu quero pra ele também. Bom. Por isso, faça os paletes. Eu acho que ainda não. Eu vou... deixa eu ver quem que é. Se eu não ver isso aqui. O que é que eu falei? Você tem que zelar o... Eu acho que é o... o... o que você acha? Vou botar a carta. Vou me selar de carta pra ele comprar a Prima em Deve. Uhhh... Você apagou uma aba verde. Hum... Tem uma volta ali em cima, né? Não tem uma escolha ali. Tem uma cara na volta. Você apagou uma aba verde, pode tirar a conta verdade. O que? Apagou uma aba verde, pode tirar a conta verde. Ah, desculpa a outra. Pô, a pequena consegue ir ali... É, eu já ia na verde, né? Hum. Vai na verde, tá? Ok. Essa daí a gente vai fazer um lixo aqui. Beleza. Segue, mano. Não tem mais coisa aqui, não. Não passa, não passa. Eu vou gerar aqui quatro manas pretas. E eu vou dar uma queda do herói, pagando uma mais pro... Beleza. A gente toma um de dano. Isso, vocês perdem um ganho. Vou desvirar aqui. Será uma organizada no começo. Aqui está o desvirado, vou comprar minha carta. Vou pegar meu blocânio. E vou passar. Vou pegar meu blocânio. Vou pegar meu blocânio. Vou pegar meu blocânio. Vou pegar meu blocânio. É complicado pra caralho. Isso é um show de erro. Você errou como? Você erra a moça. Só peguei as letras que estavam no Lorde. Mas ele pode usar. Não, ele pode usar, só que... Deixa no vídeo, por favor. Pode deixar no vídeo, deixa. Pode deixar no vídeo, ele merece. Pode deixar, não tem problema. Não vai fazer falta. Chupa, papai. Vai. Vou desvirar. Aqui, minha letra desvirada do SS. Posso desergar? Comprar? Comprar. 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 Eu vou descer a Narset aqui. E olhar as pá. Comprar. Se eu achar o Warborg no meu geral do turno, você tá... pego. Não. Vou mostrar um Death of Treadsile. Vai dar minha puta. Hum. Ok. Vai dar uma mana branca? Não, 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 não. Tá perdendo de vida. Vou castar um Silêncio Insurdecedor. Cada jogador não pode conjuar mais que uma spell de não criatura por turno. Vamos para combate? É isso aqui. Trigger da Derev? Vou desorar no pé. Pode. Bom, vamos fazer... Desvirar... Vou desvirar o meu artefato e o pofo. Vou chamar pro turno. É difícil aqui. Pode ir. Claro. Esses get Treats são de cards no touro. Certo. Tem que olhar um outro outro, 1... Quatro. É difícil. Então... Elas tinha provоки 2 de vida né. com isso aqui, então vamos ver o som para fazer a witness é isso posso ir? bom vou abrir aqui vou exibar a carta aqui vou arrasar aqui afinal não quero a carta tudo bom perdi o calc nada nada isso apagou cinco por aí isso vou fazer o seguinte próximo encho agora até tem gente vou subir quatro aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Você falou que virou uma mana colorida, você perdeu muito de vida. Eu não falei isso. Você falou que virou, você tinha duas verdes só para o seu lado. Não, você não tomou porque você tomou dano de gente pichando. É verdade, é verdade de gente pichando. Eu tinha que estar certo. Ele já torna a Floresta Levada. Vou para o combate. Vamos aos pouquinhos. Eu deveria desenhar ela mesmo. Eu posso apenar? Vamos lá. Ok, untap. Vou gerar um pântano. Vou gerar um pântano. Vou gerar um pântano. Quarenta dinâmica. Cinco, depois ele sente mais. Seis mãos eu vou pôndular um pântano. Bom. E passei. Tá ali. Tá ali. Já exilou minha WIT, então vamos pôndular. Então... Vai, valeu, vou só bater já. Psss... 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 Três, quatro. 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 Vocês podem ver o seu terreno? Vou virar aqui. O seu terreno é isso. Sim. Ok, um tap. Eu vou dizer a cofres e o meu fato para o turno. Ai, Jesus. Eu vou fazer a fase de combate. Eu vou bater três aí. É um pouquinho. Três, três. Três do lado. Eu fiz meu um vizinho. Esse é o jeito. Eu vou gerar aqui cinco manas pretas. Eu vou jogar discípulo e demônio. Cada jogador tem que sacrificar uma criatura ou um plan de bola. Vou simplificar meu... Eu não tomou um... Todo mundo tomou um... Não. Ele não morre. Ele é exilado. Não, mas é que quando ele morre, ele é exilado. Eu vou sacrificar o meu próprio discípulo. Vou fazer mais três fitinhas de zumbi aqui. É que é uma substituição de morte. Então, como ele não vai para o cemitério, ele não entrega a morte para todo mundo perder. E eu vou passar. Eu vou pagar dois aqui. E eu vou usar uma deute para comer uma peça aqui. Vou comer e essa peça aqui. Vou agir. Ok. Você tem ajuda. Isso. Pode agir. Posso ir? Vai com o chão. Vou colocar um bicho aqui. Coloca um bicho aqui. E dá uma besta aí para a gente fazer. Fiz uns dúvidas aqui. Beleza. Vou desviar. Fiz um bicho aqui. Vou dar um outro jogo. Vou fazer aqui no linho do turno. E vou passar. Vamos passar. Vamos para a parte. Vamos ver. Desculpeira, joga. Nossa, funcionou bem. Trigger, joga. Vou subir. Corante. 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 Priscil da linha. Solid. Combate. Óh. Onde é isso aí? Teve a direita. Existe. Você quer falar de PEP? Ah, para o PEP eu vou virar o terreno básico e isso aqui. Vou virar o DURL. Vamos ver se... Vou... Vou pegar uma aqui, desviar o DURL. Esqueci de desviar o Caritas. Eu vou... Na fase de combate eu vou bater 3 Caritas aí, 4 Zumbizinhos aí também. Ok. Vou ficar um Zumbi. Beleza, então passou. Doze, sete, nove, sete, nove. Nove. Dois, dois, três. E passei. Então passei do meio, dois de vida aqui. Vou tirar aqui duas. A duas, vou tirar o seu... Um, 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 um. Um, um. Um. Segue. Um. 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 Não, não. Pode, pode deixar, pode deixar de novo, de novo, de novo. Só para se termina a nova dele. Tá, está demorando. E então. sentar para ver a floresta na hora errada, no meu turno não deve trabalhar o certo. Agora antes de fazer alguma coisa tinha que achar uma carta. Mas eu vou morrer antes disso, vou fazer aqui como treino do turno e vou passar. Vou passar pela carta, não vou passar pela mão. Eu poderia ser melhor, mas eu vou. Eu estou com as maras aqui, com as trufas. Mas está uma emiel abençoada. Tá bom, tá bom. Vou para o combate. Vou fazer isso aqui. Trigger da neve. Vou tirar aqui. E seguir. Temp. Vou tirar o cópias aqui. O turno. Terreno básico. Vou tirar o ódio. Eu vou gerar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lanças. Um. 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 Você vai fazer um cavaleiro? Carvalho Carvalho Não é o que é só, né? Ou te habilidades em canal dele? Aqui, no, terapê-lo, está uma clínica sem a maior vez? Então, eu vou fazer um cavaleiro. Aqui, eu vou virar aqui! Vou fazer o jump. Uma resposta. Eu vou gastar mais três manos. Não, não, não. Já vai ter. Já vai ter. Já tá seguindo. Você pode jogar mais de uma. Errou! É feito, tipo, primeiro aquele aqui pra tirar aquilo. E o outro pra tirar aquilo. Não, não dá. Não pode jogar duas. Não pode jogar duas. Porque senão ali, ou ele quebra isso, ou ele quebra o bicho. Coloca o traseiro, vira o bichinho só. E resolve. Eu ganho alguma coisa? Eu perco... Perde o custo, quatro. 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 Então ainda tenho três manos. Eu vou estourar aqui. Eu vou buscar um terreno básico. E qual a última manapelha do plano? Estou te dando. E... Quatro. 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 Desculpe. Eu tava... Eu tava vendo isso. Eu tava usando. Eu tô usando. Eu gastei a mão. O importante é gastar a mão. Pior que eu vi isso acontecendo. Eu falei que vai ser muito engraçado. Desculpa. Mas eu tinha que ver isso acontecendo. Bom, então... Ai meu Deus. Não, eu só queria comprar uma carta boa. Eu comprei um... Eu comprei dois umbis. Vai aqui um... Pode ir. Eu comprei um peselado. Você tem mais um umbis. Você tem mais um umbis. Tente to lado bom. Tente. Você tava enjoado. Tente lá. Tente lá. Tente lá. Tente lá. Tente lá. Tente lá. Vamos ver se eu não podia ter comprado. Eu devia ter certificado um zumbizinho. E colocado uma arca dâmica. Ah, mas se eu ia pegar a mão. Tentamos trocando de fase. Deixa eu tirar aqui. Eu não quero comprar uma carta. Eu também queria. Mas a i7 não deixou. Ah, eu queria comprar só uma. Você queria comprar duas. Não pode. Eu queria comprar uma do Comiss. Comprou uma. Comiss. Comiss. É... Tira o... O Bicho já saiu. Não, o Bicho já saiu. Então tira o... O Bicho aí. O Bicho que eu quiser. Deixa eu pegar aqui. Você tem aí. Tira mais a carta. Tira mais a carta. Ah, eu tenho. É... Durou muito. Eu fiquei feliz. Consegui? Um tap. Cinco de guardas de talas. Eu vou fazer o seguinte. Vou bater aqui com as duas bestas. Com as duas bestas em você. Com você. Com você. Vou botar um. Tá bom. Vou gerar aqui. Oi? Um número. Ah, meu. Tá verdade. Eu perigo. Dois bestas. Tá. Vou fazer o seguinte. Vou apagar a dele aqui. Tem uma... Tem uma grande flutuando. Aperta. Tem uma source restante. Tem uma source restante. Tem dúvida, mano. Demolou. Demolou. Ele morreu. Ele morreu. Eu vou botar dois. Vou... Faz o single. Vou ativar o derrubo aqui. Um. 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 Faz o... Eu sou a batalha. Eu ganhei! Não mas. Explica como é que você ganhou. Matei ele. Não. Eu... Basicamente foi isso. Por que eu tava me travando com as duas peças ali. Eu não conseguia castar sharesmog. Por que eu tinha que pagar uma a mais. Não, não. Explica como isso aqui vai ganhar. Vou dar um alvo em mim, tá? E aí eu vou descartar. Quando eu dou alvo em mim, eu vou ativar isso aqui, ele tem MageCraft. Eu vou ganhar um de vida e perder um de vida. E vocês perdem um de vida. Entendeu? Descartei aqui, tá de novo. E aí vai fazer uma peça infinita. Quem tomou uma carta, pode copiar. E aí pode fazer cópia, e aí tem que ir pra cópia. Mas eu não entendi ainda como é que você vai matar, gente. E aí vocês vão perder um de vida e eu vou perder um de vida. MageCraft. Infinito. Quando você quiser. Ele pode ficar dando alvo nele mesmo sem carta pra descartar. Ah, entendi. Bom galera, essa aqui foi a nossa terceira gameplay aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse passe de combate. Eu achei muito maneiro porque a gente teve estaques pesados, combos errados. Eu matei um monte de criatura, fiz um monte de zumbi, mas o Leon, que zicou desde o começo do jogo, trouxe um combo da cartola ali que eu achei muito maneiro. Merecido aí essa vitória ali. Você pode ver que ele jogou com três lentes, foi muito legal. E se você quiser ver todas essas decklistas, eles estão na descrição. Mas é claro, antes disso você vai deixar o like aqui e se inscrever no canal pro apoio de vocês aqui continuar crescendo o nosso canal. E a gente continuar trazendo mais gameplays como essa. E também gameplays como a nossa última, que foi a nossa de gameplay de Comandantes Buds. que você pode conferir aí no link na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês no nosso próximo episódio de Fase de Combate.